E galera, antes de começar esse vídeo, pra galera que não é inscrita no canal, por favor se inscreva aqui embaixo e deixa aquele tapão no gostei aqui ó, tapão no gostei Porque ó, eu tô de olho em vocês hein, cê tá deixando o gostei? Deixa o gostei aí, eu tô vendo, tô vendo sua cara Maninho, deixa aí, para de ser safado, para de ser safado e deixa o gostei logo, vamos pro vídeo, vai Bom, vamos começar aqui o mapa de hoje, eu não sei o nome dele né, eu acho que a gente já jogou nele, aqui é de praia ó, que legal, olha que bacana Estamos no mapa de praia, bom, é o seguinte galera, muita gente vai me perguntar, Cauê, por que você tá jogando sozinho? Cauê, você não devia chamar outro amigo pra poder ficar mais fácil de jogar? E galera, eu vou responder uma coisa que muita gente me pergunta e eu vou responder isso no vídeo de hoje né, que é o seguinte Por que eu prefiro jogar algumas vezes sozinho e gravar também? Por causa que é mais fácil de eu aprender as coisas, então, pra quem viu esses últimos vídeos, assim, se você tá acompanhando há muito tempo o canal Tá percebendo que eu tô jogando muito melhor o Sky Wars, o Bad Wars, o meu PVP está muito mais melhorado E isso é por causa que eu jogo muito mais sozinho né, sozinho você consegue fazer as coisas melhores Então você consegue focar mais em como defender melhor a cama, você consegue focar mais como você pode, sei lá, matar um player E essas coisas, então muito dessas coisas que eu tô fazendo agora de jogar melhor em servidor é por causa que eu estou jogando sozinho Então, pra galera aí perguntar, Cauê, mas por que você tá jogando sozinho e essas coisas, tá aí respondida essa pergunta tá Por causa que é sempre melhor pra você aprender as coisas né, de fato Beleza? Então jogue sozinho um pouco pra você ficar melhor em PVP essas coisas Pra vocês verem que deu uma melhorada pra caramba, se vocês verem as partidas de Bad Wars no canal Praticamente todas que eu posto eu ganho Ah, mas aí vai ter gente comentando, nossa Cauê, mas com certeza você edita e faz com que ganhe essas coisas Cara, eu vou falar pra você que não tá, eu vou falar pra você que a maioria das partidas que eu jogo Logicamente tem algumas que a gente perde bem no começo e eu nem posso porque né, ficou bem ruimzona Ou tipo, já perdeu uma cama em dois minutos né, um minuto de partida Eu não posso porque também eu acho que não é tão legal né, não ficou legal a partida, eu não posto Mas a maioria delas não, a maioria a gente ganha mesmo porque é as que a gente faz as coisas que né, tem que fazer E a gente tem, a gente pensa muito como fazer na melhor forma, então né, eu tô ficando melhor em PVP É isso que eu quero dizer, então geralmente as partidas que eu posto no canal que a gente ganha São sempre as primeiras né, que a gente pega, beleza? Então jogue sozinho que vocês vão melhorar no PVP Então vamos lá, já fiz a nossa mega casinha aqui Essa casinha é a padrão FIFA né, já conhecem a casa padrão FIFA O que que é a casa padrão FIFA? É difícil do cara quebrar Então ele vai ter que demorar um pouquinho pra quebrar, então dá tempo da gente voltar e matar ele Beleza? Bom, eu pensei em agressivar nesse começo de partida, mas como a gente tá jogando sozinho cara Não é muito bom, isso eu falo, não é muito bom Você agressivar no começo né, depende muito Só se você tiver uma ilha do lado e o cara não proteger a cama, aí vale a pena Mas se o cara não protegeu a cama e, 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 sei lá, a cama tá, ou tá protegida Você nem vale a pena você ir tentar destruir a cama dele cara, que você vai perder Ele vai te matar, vai ir pra tua cama e vai destruir ela e você não vai conseguir tipo, sobreviver Né, então é mais fácil você ficar mais safe no começo né E depois você tentar agressivar Por exemplo, ali ó, foi o que eu falei O time rosa, ele perdeu já a cama, porque ó, ele não botou nada pra proteger a cama dele E a galera não perdoou né, já matou ele Então vamos lá, pegar aqui os nossos diamantes A gente vai usar eles pra equipar algumas coisas e eu já vou pra próxima ilha ali Eu vou naquela ilha, porque a gente vai agora ficar um pouquinho mais forte E aí já vai dar pra equipar bastante coisa Ahn, deixa eu pensar cara Eu, hum, tá, não vou equipar a fornária a primeira coisa E aí depois eu equipo o peitoral E aí eu posso deixar uma pra a gente saber quando alguém vir aqui na nossa ilha Eu sempre, 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 isso é uma dica muito boa pra galera aí aprender Sempre botem trap galera, trap é a melhor coisa porque você sabe quando alguém tá na sua ilha Então, é muito bom E o Cauê hoje tá ficando daorinha hein O Cauê tá bonado Bom, vamos lá, já consegui fazer a espada Vamos fazer a nossa espada aqui Beleza, agora fazer Ahn, é boa, acho que Hum, eu vou fazer um pack, tá bom, tá bom Acho que já dá o suficiente pra gente conseguir na ilha Ahn, não Pô, parça Meu parceiro, não, eu vou te ajudar Melhor ainda, eu vou te ajudar Pra ficar mais fácil, você vê que você vai Você não, você não quer vir pra cá Então eu vou te ajudar a vir pra cá né parceiro Vem cá, você vai vir Ô louco meu O cara tá subindo, então não vai subir também Oxe, tá achando que é só você que sobe? Parceiro, você sobe eu subo junto Aí ó Você vai pular ó Ô louco Mas burro Fui burro agora hein Nossa meu, tá dando uns laguinhos bizarro cara Meu Deus, tá dando Meu Deus, para de dar lag Aí eu vou morrer véi Se o bichinho der lag eu vou morrer Vai E aí véi E aí véi E aí véi Pula aí véi Oxe O cara cai mano, não tô entendendo Ô louco meu Ah galera, tá explicado Aqui ó, lembrando que se eu morrer É por isso que ele não tá querendo vir né mano Porque se ele morrer ele já perdeu a cama direto Olha, a cama dele nem tá tão protegida cara Ah mano Olha esse cara Foi Galera, vamos Let's go Let's go, ele morreu Eu vou tentar matar ele mais uma vez Porque aí Olha, ele protegeu totalmente errado a cama dele Na verdade Protegeu até bem, mas Já era Ao que ele nascer a gente mata Boa galera Beleza Bom Conseguimos matar o do Aqua Ainda faltam três camas né Então a gente vai conseguir Não tem Lá pra cá Eu vou voltar pra minha ilha Porque Como eu falei pra vocês O 1v1 é mais difícil que os normais Porque o 1v1 você tem que ficar 100% olhando a sua cama cara Porque daqui a pouco vem alguém ali E destrói Você nem viu de onde veio Tá Meu Deus Olha o lag Meu Deus Boa Deixa eu descer aqui Beleza Uma coisa que eu queria fazer galera Eu tenho uma pergunta pra vocês é Botem comentários Que vocês querem que eu responda em vídeo Porque eu vou ficar muito legal em jogar solo né Deixa eu ver se a galera deixou muito like também né Se a galera quiser Que eu faça esses mais partidas solos né Mostrando como é que eu tô jogando A minha evolução no PVP E essas coisas Então se você quiser Metralha no gostei E deixa uma pergunta aí Porque pode ser que os próximos Eu faça com perguntas Então a galera manda uma pergunta Eu vou respondendo Enquanto a gente vai Matando sei lá Fazendo alguma coisa da ilha Essas coisas Beleza Eu vou indo pra aquela ilha ali É É eu tô pensando Falta ainda três Faltam duas na verdade né Falta o time Qual que é o nosso time Eu nem olhei o nosso time O nosso time é o white É o branco Falta o time ainda Yellow e blue Onde tá o time yellow e blue O blue tá ali ó Blue tá ali E o yellow tá ali É a real que dá mais fácil pra ir por ali ó Galera Vamos pelo Vamos pelo do azul Que a gente chega rapidão Eu só vou Melhorar mais um pouquinho E botar um iron golem Porque aí a gente vai ter 100% da proteção Na nossa casa né Então bora lá Vou pegar aqui Já tá o bastante Vou até melhorar mais um pouquinho O nosso peitoral agora Ahn Tá Beleza Agora eu vou Fazer um iron golem E deixar um iron golem Protegendo a nossa casa né Como eu falei Iron golem Eu acho que um iron golem É uma das melhores coisas que tem Aqui no bad wars Pra você fazer Depois você faz armadilha É sempre bom ter um iron golem Cara É difícil Geralmente A galera que mais ganha É geralmente a galera que tem mais iron golem Porque iron golem Ele é um Ele é um bichinho que é difícil de matar O bob na verdade né O iron golem é o nosso bob Ele é difícil de matar E ele é muito bom né Porque ele dá muito dano Ele levanta o cara Então dá tempo de você voltar Pra sua casa E essas coisas Então o iron golem é sempre uma boa vinda Pra galerinha aqui Que quer fazer Eu tô fazendo uma proteção normal aqui A real que eu vou fazer Mais ou menos assim Né Sei lá Não precisa ter nada agora Que a gente já usou praticamente todos os blocos E vamos lá Eu vou só pegar as coisas aqui Qualquer coisa eu faço uma maçã dourada lá E aí a gente já pode Fazer Deixa eu só fazer mais bloco Porque aí a gente consegue Acho que na ilha dele Já Acho que já dá pra ir pra ilha lá Ô louco Bora lá galera Agora a gente vai matar Se não me engano O time azul né Ou não Minto Amarelo Amarelo Só tô com medo cara Ai meu Deus É perigoso demais Por que eu tô com medo Você vai me perguntar Cauê por que você tá com medo Por causa que A minha ilha vai ficar muito desprotegida Cara É muito longe a ilha dele É Vamos lá né Vai A gente tem que fazer Senão eles vão ficar muito fortes A gente teria que ir pro meio Vou pegar aqui Nossa não botei o arongolem meu Meu Deus Cauê Burro Burro Pera aí Deixa eu fazer aqui Galera enquanto eu tava levando o arongolem aqui O time do amarelo foi destruído Caraca velho Então o cara do blue é bom também Nossa o cara conseguiu destruir Deixa eu botar o nosso arongolem aqui Agora eu tô com um pouco de medo galera Eu acho que eu não vou Né Não vou ir mais pra Pro amarelo Porque o cara já Destruiu E agora sobrou Eu e mais um pessoal Eu e mais um Ai meu Deus do céu Agora o negócio colou Eita meu peba Meu Deus do céu cara Eu e mais um Eu e o azul né Vamos ver se O cara é bom Do outro time lá Deixa eu ir pro meio aqui pegar E fazer já a espada Porque praticamente Como eu falei pra vocês Agora Como tá um v um Praticamente quem matar o outro Vai ganhar né Assim Basicamente Ainda dá Dá pro outro ganhar ainda Lógico mas O cara vai tá muito forte né Então vai ser difícil de Counterizar ele Vai ser difícil de matar ele né Depois que ele matar você Pela primeira vez Você vai dar respawn E ele vai ficar te matando Então É mais difícil Eu vou Tô pegando aqui um pouco Deixa eu ver Basicamente como é que tá A ilha dele lá Ó O do azul já veio pro meio Então quer dizer que ele tá Forte cara Se ele já foi pro meio Cara Que isso Mano Não tem ninguém da ilha Mano Mano What the fuck man Mano Tá bom Eu acho que ele deve tá Na nossa ilha Volta Volta Cauê Volta Rapidão Rapidão Volta Volta Eu acho que o Aaron Golem Tá protegendo lá Será que o nosso Aaron Golem Tá protegendo Deixa eu ver A real que eu tô vendo Na bússola Onde ele tá Ele tá Pra cá Tá pra cá É Tá falando que ele tá ali Ixi Véi Eu não sei se é Mano Algumas vezes eu acho que é bugado Essa bússola Já perceberam isso galera Eu não sei se é de vocês Ixi Eu nem lembro pra onde eu vim Opa Tá não Ok Tá não tá ali não Tá ok Algumas vezes a bússola é meio bugada Uma vez eu fiquei aqui Tentando achar E não Mano Tem vezes que eu nem acho Eu vou pegar O bastante pra fazer uma espada E uma inner pearl Acho que vai ser o bastante Já dá pra Opa ele tá ali ó Ah não Parceiro Meu parceiro É a sua morte Pode vir Ah véi Aí Falei galera Só pra vocês terem ver Só pra vocês ver Que com essas dicas Com um bom pvp Você consegue ganhar Basicamente Todos Os Bad Wars né Então foi isso galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais partidas Sei lá Deu mostrando como é que eu tô jogando solo Da evolução no pvp E essas coisas Deixa o gostei E comenta aí embaixo Se você quer ou não Beleza Muito obrigado a todo mundo que assistiu Vocês são muito Muito Foda Galera Vocês são de outro mundo Muito obrigado pelo apoio Família Até amanhã E Falou